Oi, oi, xixuzinhos pomposos! Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Seguinte, no vídeo de hoje a gente vai se arrumar, entendeu? Eu vou me arrumar pra sair, eu vou pro shopping fazer umas comprinhas E vocês vão assistir eu me arrumando, entendeu? Olha só que legal Porque eu não sei vocês, quando eu tô me arrumando, alguma coisa assim Eu adoro ver meninas se arrumando Ou quando eu tô à toa mesmo, eu adoro ver Aí eu tô trazendo esse vídeo pra vocês Deixar vocês aqui, porque vocês estão meio pesadinhos, sabe? Prontinho, fiquem paradinhos aqui São... deixa eu ver as horas, hein? Deixa eu ver as horas aqui Quem me segue lá no Instagram e no TikTok? Não, só no Instagram mesmo? Só porque eu comprei um salário novo Ah, tô com meu bebezinho novo Mas enfim, são 6h16 agora E eu vou sair lá pras 8h Então vem com a casa pra se arrumar Eu não sei muito bem o que que eu vou fazer Porque meu cabelo tá bonitinho assim Eu não sei se eu vou fazer um penteado Eu não sei o que que eu vou fazer Vocês vão me acompanhar Entendeu? Juntinho comigo A primeira coisa que a gente vai fazer é tomar um banho Porque eu tô suada Eu acho que eu falei que eu tava suada Enfim, eu tô muito suada E a gente vai tomar um banhozinho bem tchutchuco Aí antes de tomar banho Eu vou mostrar pra vocês O que eu vou usar no corpo Depois de eu ter tomado banho Sabe? Que aí pra depois... Ah, sei lá, gente É isso aí mesmo que eu vou fazer Esse aí é o desodorante, né? Desodorante? Ó, vou até mostrar pra vocês Que é muito importante você passar desodorante E não ficar com suvaqueira desagradável Perto das pessoas Que isso não é legal O hidratante que eu vou usar É esse daqui da Paixão Porque tinha muita gente no TikTok Indicando óleo corporal, né? Inclusive eu tenho um dele aqui, ó Esse daqui muito bom também Aí como eu vi que o óleo já tem um cheiro bom Eu pensei, hum, o hidratante também deve ter E eu comprei esse daqui Ele já tá até amassado Porque eu usei bastante ele Ele tem um cheiro muito bom Juro pra vocês Hidratante da Paixão também é muito bom Também, né? O meu perfume Que, pelo amor de Deus Eu amo esse perfume Agora eu tenho que comprar outro até Ele tá acabando já Muito bom E o cheirinho dos dois combina bastante Que os dois é bem docinho Se você não gosta de cheiro muito doce Você não vai gostar nem um pouco Pois é, vamos tomar um banhozinho Pra gente, além de linda No final do vídeo A gente também ficar cheirosa Então vem cá Comigo E aí tios eu já tomei meu banho eu passei o que eu tinha falado pra vocês desodorante, hidratante e tudo mais eu só não passei o perfume porque o perfume eu gosto de passar na hora de eu sair e eu tive que ligar o ventilador porque tá muito calor aqui e como eu tô gravando tem muita luz e a porta sempre fica fechada então é um monte de calor aqui se eu não ligar o ventilador enfim, o meu cabelo tá assim ele não tá ruim mas ele também não... não, ele tá bem ruim tá do que que ele tá só que eu não sei se eu revitalizo ele como que eu já tinha revitalizado hoje não sei se eu revitalizo ele ou se eu faço algum penteado eu acho que eu vou pegar o meu celular e eu vou abrir o Pinterest procurar aqui alguns penteadinhos eu não sei o que eu faço porque tipo assim, pra mim tem que combinar a vibe da roupa com o cabelo, entendeu? ó, e tem vários penteados aqui que eu não sei qual que eu faço eu achei esse daqui muito bonitinho cadê? socorro, a minha foto tá bem aqui eu nem tinha visto isso daqui é um fofo a parte que eu mais me enrolo é decidir o que eu vou fazer no meu cabelo porque não sei, cabelo do lado é meio complicado, né? eu acho que eu já sei o que eu vou fazer nele eu vou fazer algum penteado aqui no topo e eu vou colocar o meu celular pra carregar que ele tá descarregando já e eu preciso de bateria e já que meu celular tá carregando eu acho que eu vou ligar aqui o notebook pra eu escutar música vou ficar escutando a musiquinha no fone porque aí eu só me arrumo ou assistindo alguma coisa ou escutando música aí o YouTube se eu colocar as músicas que eu tô escutando ele me barra vou pegar esse pente aqui vou dividir no meio pronto aí depois de dividido aqui no meio eu vou dividir aqui e do outro lado também eu vou prender aqui atrás pra não me atrapalhar aí eu vou dividir aqui também isso, a gente vai prender essa parte bem aqui aí antes eu vou umedecer pra facilitar eu sempre tenho esse burrifador aqui comigo tem água e creme aqui vou passar essa gelatina aqui pra ficar tudo no lugar aí agora eu vou pegar o elastiquinho aqui vou amarrar e deixar um pouquinho frouxo porque a gente vai passar esse cabelo por dentro é isso, eu amarrei assim aí eu vou entrar aqui com o pente sei lá, eu nunca fiz isso na minha vida e tô tentando ensinar pra vocês eu passar esse cabelo aqui por dentro não deu certo não deu tudo errado esse penteado vou ter que fazer de outro jeito ó, que raiva calma que vai dar certo eu vim e vou separar em quadradinho assim mesmo foi hein aí a gente torce assim que nem a gente torce pra dar certo prende aqui tô tentando ensinar uma coisa que nem eu tô sabendo gente, foi ou não foi? tá vendo? tô quase desistindo esse penteado aqui também eu vou separar outra parte assim pra gente se estressar mais foi foi agora eu vou fazer a mesma coisa desse lado bem aqui só que isso eu não vou fazer com vocês entendeu? que eu com vocês eu me desconcentro eu acho que vocês não sei vocês me deixaram meio intimidada eu sinto uma pressão entendeu? mentira que eu vou colocar vocês bem aqui do meu ladinho não vou não tchau vou terminar aqui então tá sem eu ainda tô me sentindo meio baratinha mas eu acho que quando o cabelo tiver finalizado bonitinho vai melhorar aí eu vou fazer esse baby hair que tá aqui gente, pelo amor de Deus meu sonho é aprender a fazer aqueles baby hair bem tchutchuco meu sonho mas é que eu não tenho muito baby hair me complica pegar aqui o gel que ele tá mais seco do que tudo porque eu não sei vocês mas eu eu tenho um problema que eu não fecho as coisas quando eu acabo de usar aí o gel ele fica todo duro todo ruim mas eu juro que que é porque eu esqueço mesmo sabe? que tentar fazer alguma coisa que preste aqui e vocês ainda são doidos de perguntar pra mim como é que eu faço baby hair sendo que nem eu sei agora eu vou revitalizar essa parte aqui do meu cabelo no caso eu vou ter que revitalizar meu cabelo todo né? porque ele ficou todo xoxo vai aqui minha misturinha de sempre de água e creme um lado já foi falta esse aqui agora calma aí vai enxugar minha mão não sintam minha falta eu vou voltar vamos nos maquiar maquiagem é pra quem quiser ué mas isso não é coisa de prazer eu fui na lojinha de maquiagem hoje eu não comprei nenhum serum e o meu acabou pra passar esse hidratante mesmo aqui da Nivea e o mesmo problema que eu tenho de não fechar as coisas quando eu uso aí o creme ele fica meio durinho sabe? tá vendo? eu acho que eu vou fazer carvãozinho porque faz muito tempo que eu não faço vocês acreditam? aí eu vou fazer agora essa paletinha aqui ruby rose clássica quando eu digo carvãozinho é realmente um carvãozinho tô fazendo que nem minha cara que nem minha cara não né? porque minha cara é bonita tá horrível isso daqui socorro que coisa horrível que coisa feia aí eu vou delimitar esse negócio logo seja o que Deus quiser e ele quer que isso daqui fique bom amém como é que pode uma menina bonita dessa fazer uma sobrancelha tão ridícula socorro eu vou tirar isso daqui porque com isso eu não fico peguei aqui uma roupa que eu não uso e passei demaquilante eu acho que não ficou bom porque além da minha pele tá meio meu Deus olha isso além da minha pele tá meio oleosa por conta do calor eu passei muito creme sabe? mas eu vou tentar fazer essa sobrancelha aqui de novo enfim vocês confiam no meu potencial? ai gente prefiro ser sem sobrancelha do que fazer essa coisa horrível do meu coisa pois é eu falei que ia ficar bom só se Deus quiser e pelo visto Deus não quis então vamos desistir dessa ideia mesmo de fazer uma cabezinha sobrancelha aqui é a roupa depois eu mostro pra vocês ainda não sei se eu gostei se eu não gostei mas enfim eu vou secar o meu cabelo agora eu não sei onde é que tá meu difusor eu odeio com todas as minhas forças secar cabelo achei com todas as minhas forças mas outra coisa que eu odeio também é meu cabelo molhado então vai ser o jeito então sequei aqui meu cabelo só que ele ainda está meio úmido mas tudo bem aí eu vou vim aqui e colocar uma argola olha essa argola que eu usava pra ir pra escola isso eu usava hoje porque esses dias eu estou usando muito essa aqui de coração deixa eu colocar ela e ver se dá bom ou se dá ruim meu Deus eu não sou mais acostumada a usar isso daqui acho que não porque meu cabelo ele era bem curtinho sabe aí combinava vamos com o de coração mesmo a bateria agorinha vai pro ralo de novo e bem aqui tem umas coisinhas assim sabe de colocar meu cabelo e eu vou colocar porque eu não sou boba nem nada ele é de você colocar assim ó será que vai ficar muito frufru? só isso mesmo aí eu vou colocar isso daqui que parece uma pandora mas gente isso daqui é mais falsificado do que tudo viu paguei vintão isso aqui é isso vou colocar os acessórios ó é o lindo aí na talinha de vocês beijinhos ó 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